E aí E aí E aí E aí E aí Noite Vai, Zato, não O que é isso? o que diz ? o que diz? 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 eu sei que eu ainda não filmo o dia inteiro então é 8 horas de noite estamos em Seminyak e é meio que diferente do que esperamos porque nós esperamos não perfeita, mas apenas clean beaches mas se você come to the beach here o água é brown não no summer, por exemplo a lota de arvagem foi a lota de arvagem ou... a lota de arvagem primeiro, nós planejamos a casa ou a homestay e quando chegamos lá, e era um enorme e minha mãe é um medo e eu estou com medo aqui, por exemplo, esse é o seu meu mãe é com medo de arvagem que significa que não podemos ficar lá então nós nos movedes para outro hotel que é ok mas é um meio um lugar oi, oi oi, meu throel está se acolando é perto da praia é perto da praia é perto da praia é muito bem eu não gostei é muito legal e também tem muita garbagem e também muita garbagem é muito garbagem então, amanhã nós vamos a beach club em Uluatu se eu convinei minha mãe e depois a outra dois dias que nós vamos ficar aqui eu não sei o que vamos fazer mas, nós tivemos foi muito divertido nós metemos algumas pessoas de Austrália e eles foram muito gentil um 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 que um 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 8 o'clock Mas o que eu gosto é que hoje eu tive a oportunidade de comprar Oil para o meu cabelo Porque nós achamos uma coisa Eu escolhi Sim, minha mãe disse, ok, vamos tentar esse oil E hoje eu comprei um monte de cabelo Eles são 50 em 1 e custam 5 euros E você pode abrir um dos cabelos e colocar em seu cabelo E aí você vai ficar fresco de cabelo Mas ok, eu vou ler Eu desculpe que esse vlog é muito curto Muito bem, mas o hotel é muito bom Mas o nosso hotel é muito bom Nós ainda estamos em indonesia, então nós devemos ser feliz E o comida foi muito bom hoje, o comida que eu amei foi muito bom E amanhã eu vou gravar, eu vou filmar amanhã O dia do que eu vou filmar amanhã O que você vai filmar amanhã? Porque eu vou ir para o beijo club Vamos lá, vamos lá Vamos ir para o um Sunday Sunday's beach club O que foi o nome? O que foi o nome? O nome foi o Finn's beach club E eles dizem que o Ouluato tem white beaches e blue waters Então se isso é o caso E nós disse que amanhã vai ser um bom dia Então eu provavelmente vou swim E eu vou até mesmo trazer o meu snorkel E ver se há algum fichão no ar Mas eu vou te ver Eu não acho que você pode ir para o beijo Eu acho que você pode ir para o beijo club Não, você não pode ir para o surf water Eu acho que você pode ir para o beijo club Eu quero ir para o hotel Eu acho que é o 26 de junho Eu acho que é o beijo 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 Eu vou ser o beijo Eu vou ser o beijo Eu vou ter o beijo Ok, vamos lá Vamos olhar Vamos olhar Ok? Não precisa ir aqui Mas então vamos nos queremos ver O beijo Ok, vamos lá Vamos lá Mas se nós vamos olhar Eu vou olhar o beijo Então O que eu vou olhar Vamos olhar Vamos conhecer Eu não tenho ido para o marinho. Eu não tenho ido para o marinho. É assimilante. Este é o marinho. O marinho. O marinho. O marinho. O marinho é o marinho. Não o marinho para o marinho. Quando o marinho está indo para o marinho, para o Lombok, isso significa que há muita água no marinho. O marinho para o marinho. O marinho. Eu não tenho nenhum lugar para nadar. O marinho está muito alto. O marinho está muito alto. É perfeito para o marinho. Eu preciso colocar o marinho na água. Esse é o melhor sentimento. É um marinho? É um marinho? É um marinho. É um marinho. É um marinho. É um marinho muito alto. Ok, então aqui é a leitura de ontem. O que é isso? 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 É isso? Eu acho que é um lobstero. O que é isso? É dia 2 em Minhaque. É dia 3, desculpe. É dia 3, desculpe, desculpe. Oi, mamãe. E tudo hurts, eu não consigo ver. Mas nós estamos com um café nook, que é um restaurante de Rysers. Eu acho que é mais bonita quando... Eu acho que é mais bonita. Eu acho que é mais bonita porque Rysers é fresco, então eu posso ver um pouco fresco. E o que você vai tomar? É muito calor. O que você vai tomar? Eu acho que eu fico muito fresco quando eu fico. O que você vai tomar? Eu acho que é algo com avocado. Não nada, não bambi. Para o primeiro tempo, vamos vir aqui. Eu me esqueço de breakfast, realmente. Nós temos muitas escolhas. Na Indonésia você não tem muitas escolhas. Ok, eu acho que eu vou tomar esse. Porque eu... O que você vai tomar? Smoked salmon. E eu vou tomar... Esse, eu acho. Não, sem eggs. Ok. Um bom menu. Um bom eu feliz... Eu acho que eu não vou tomar o bairro. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Cinco tempo, sim. Um bom dia. Um bom dia. Eu acho que é um cachorro com a mais bonita vista Eu não sei se você pode me ouvir porque é um vento Mas na minha parte Eu não sei se você pode me ouvir porque é um vento tem muitos cabelos E é o que eu estou a ver Eu estou a medo de eles Eu não estou a ver eles Eu não posso ver eles agora Mas eu não posso ver eles Eles são tão bonitas Eles não são muito caros Eles são muito caros Agora vamos ter um diner E o Amas Mas eu estou a medo de esse dog Isso é chamado Amas Amasim Amasim? Oh, eu não sei Eu acho que eu estou pronto para o nosso diner E eu acho que eu estou no Bruno Mars Porque eu estou ouvindo todas as músicas Quando alguém trouxe uma nova música que eu gosto Eu escuto todas as músicas Eu escuto todas as músicas Antes Eu escuto todas as músicas E 인도el Eu escuto Eu escuto todas as músicas Minhas Quando eu escuto todas as músicas Eu escuto todas as músicas Não, você tem um carro, eu tenho um carro. Eu tenho um Gojek. Ok. Então, se você quiser, você pode download o app Gojek. Eu vou escrever isso na descrição. E você pode pedir um taxi, e até pedir comida, ou qualquer coisa que você quiser. E ele vai te trazer para o lugar que você deseja, e ele vai te dar o preço que você precisa pagar. Então, você pode se preparar, e mesmo que você não pode procurar um taxi, você pode negociar sobre o preço. Você tem que ser cuidado porque há muitas mafias de taxas aqui. Isso significa que as pessoas que estão trabalhando para Go-Jek ou que estão trabalhando para Go-Jek são frequentemente feitas por estarem seus clientes. E as pessoas têm que ser muito cuidado aqui. Então você tem que ser cuidado também. Que você não... Você está em um taxi muito rápido e você está muito rápido. Antes de ver você. Eu não sei onde seu carro é. É tipo como Uber. Mas Uber é um... Ilegal aqui. E por ilegal eles... Não é ilegal, mas eles dizem que é ilegal. É verdade que há taximafia aqui. Que beat as pessoas que estão trabalhando aqui. Porque eles estão teando seus clientes. Então, nós estamos no Beach Walk Mall. Que é a mall outside. Que é muito legal. Porque eu estou muito feita. E é muito legal. E é muito legal. O exterior e o interior. Então, você pode ir para o exterior. Mas muitas empresas têm entornos para o exterior. E eu acho que é mais legal em dia. Porque você realmente pode ver a praia. E agora você não pode. Mas qual é o plano? Não é muito legal. Parece que a mãe vai dormir. Eu acho que não tenho planos. E é muito bom. Não é muito importante. Não é muito importante. Não é muito importante. Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.